A petição foi criada pela especialista em realeza Lady Colin Campbell, autora do livro Meghan and Harry, The Real Story, que, em declarações à ona perspectiva da especialista em realeza, o príncipe Harry e Meghan Markle continuariam a conseguir lucrar com a marca que criaram, sem a necessária ligação à realeza, é a melhor solução, porque permite ao Harry que haja sem consequências e sem prejudicar a instituição monárquica da nação britânica, os britânicos e ele mesmo, acrescentou Lady Colin Campbell, frisando que o filho mais novo da princesa Diana não precisa dos títulos reais para ser mediático, entretanto, uma fonte da revista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto